Olá família, sejam bem-vindos. Esse vídeo de hoje é o primeiro vídeo do ano de 2018 e eu estou cheio de expectativas. Esse ano, esse canal aqui, eu acredito que vai ficar muito bacana e eu espero que você goste. E eu desejo pra você um feliz 2018, que esse ano seja o melhor ano da sua vida. Hoje, pessoal, eu preparei uma lista dos meus canais favoritos de Dragon Ball Super. Acredito que vocês conheçam alguns desses canais, mas talvez algum desses canais aqui vocês não conheçam e é uma oportunidade de vocês conhecerem. Oi, eu não sou o Goku e tá começando mais um vídeo de análise aqui da Casa do Cami. E o primeiro canal favorito de Dragon Ball Super não podia ser menos, né pessoal? Casa do Cami, um canal que está chegando a marca de... opa, já chegou? Parabéns, Nelson, parabéns, cara, tudo de bom pra ti. Vale lembrar, gente, que eu tô deslogado, beleza? Esse canal aqui é um canal que é claro que eu sou inscrito. Casa do Cami, parabéns! Oi, eu não sou o Goku e tá começando finalmente o gameplay de Dragon Ball Zenovers 2, meus amigos! Ei Nerd, Trunks, Peter aqui. E hoje, pessoal, nós vamos começar aqui mais uma análise de Dragon Ball, um react. Conhece esse canal, né? Ei Nerd! O cara já tá com três milhas. Opa! O canal Ei Nerd não é um canal só de Dragon Ball. Ele fala de vários animes, ele fala de vários games, vários animes. Mas, de vez em quando, ele faz vídeos de teorias de Dragon Ball Super muito legais. O cara é bom, hein? O Peter, o cara é bom! Ei Nerd, Trunks, Peter aqui. Nesses últimos dias aí tem rolado que era uma grande discuss... Fala aí, seus retardados. Você sabe quem eu tô falando? Não? Não sabe? Tem certeza? Eu vou dar uma sugestão pra você. É o nosso tio favorito aqui do YouTube. Hã? Será que agora tu sabe? Ah! Acertou tio Black! O nosso tio favorito aqui do YouTube. Eu fui o primeiro canal a fazer vídeo de reação do tio Black. Esse cara é demais, galera. Se tu não conhece, tu tem que conhecer. O tio Black tá com 785 mil inscritos. Tem que conhecer, pessoal. Tem que conhecer. Se não, né? Olha aqui, o cara faz uma análise. O cara é muito engraçado. Muito bom, muito bom. Tio Black, tu é demais, hein, mano? Tu vê meus vídeos, cara. Valeu. Voltamos com esse nosso quadro maravilhoso, que eu respondo as perguntas super normais de vocês. Demoramos, mas voltamos com tudo. Eu pedir pro pessoal fazer perguntas boas lá no Twitter, mas... Oi! Eu sou o Goku! Não, essa minha voz não tá legal. Sabe quem eu tô falando? Pensa um pouquinho. Eu tô falando do próprio Goku, pessoal. O próprio Goku! O Wendel Bezerra! Esse é o cara, é o próprio Goku. Como é que eu não iria colocar o Goku, hein? Como meu canal favorito. Olha aqui o Wendel. O cara é demais. Gosto dele pra caramba. Um dia eu quero entrevistar o Wendel aqui no canal, hein? O cara é... O cara é minto! Oi, eu sou o Wendel. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estamos entrando aqui na Comic Con Experience 2017. E aí, galera? Beleza? Beleuza? Sabe o que eu tô falando? Não? André e Desânimo TV! Eu não sei o porquê que ele coloca esse Desânimo. Canal de 40 mil inscritos. Se você não conhece esse canal, você precisa conhecer. Ele faz análises aqui do Dragon Ball, teorias objetivas. Gosto muito desse canal, porque ele é objetivo. Fala, galera. Beleza? André aqui pra mais um vídeo no canal. E dessa vez pra falar de Dragon Ball Super Universo... Olá, povo da terra! Sabe quem eu tô falando? Camisama Explorer! Camisama Explorer! Como eu não iria colocar esse canal aqui na lista? Ela tem 85 mil inscritos. Pessoal, vamos se inscrever e dar um apoio nela, hein? Canal muito bom. Era pra estar com no mínimo 400. Tamanha e qualidade que ela tem. Muito legal! Gosto muito das teorias dela. É incrível! A página do Facebook dela é maravilhosa. Muito bom esse canal. Olá, povo da terra! Galera, se liga só! Saíram mais detalhes sobre o episódio 123 na Weekly Shonen Jump. E aí, saiatinhos, beleza? Beleza, saiatinhos? E aí, saiatinhos, beleza? Sabe quem é? Bruno Padua! Esse é o canal aqui de 86 mil inscritos. Um ótimo canal de Dragon Ball Super. Que eu adicionei ele no Facebook. Ele não me deu a mínima atenção. Nem falou comigo. Mas eu tô falando dele aqui no canal. Vocês vejam como eu sou. É um canal muito bom de análise. Ele faz comentários muito bacanas do Dragon Ball. Você precisa conhecer se você não conhece ainda. Falei, Cia Dins, Bruno. Começando mais pra vocês. Vamos falar de Dragon Ball Super. Hoje já saiu mais um vídeo. Galera, então dá um clique aqui no nome do canal. Vê lá se é o vídeo mais cedo. Olá, família! Sejam bem-vindos! Sabe quem é? É eu mesmo! Meu canal é um canal de reação. Onde que eu falo de assuntos aleatórios. Mas também eu falo de Dragon Ball. Eu sei que eu não sou digno de ser colocado nessa lista dos meus canais favoritos. Mas eu falo de Dragon Ball. Coloquei aqui, tô com 47 e tal. É um canal que eu falo de Dragon Ball. Se inscreve no meu canal também. Vou fazer uma propagandinha também. Bom, essa é a minha lista dos meus canais favoritos de Dragon Ball Super. Vale lembrar que eu fiz esse vídeo deslogado. Ou seja, eu assisto todos esses canais sempre. Tá bom? Eu gravei deslogado. Mas eu era pra ter gravado deslogado. Como eu acabei de gravar. Não vou gravar tudo de novo. É assim mesmo. Se você não conhece esses canais. Se inscrevam. Canais de excelentes qualidades. Existem outros canais de Dragon Ball Super também. Muito bons. Porém, eu resolvi escolher esses aqui. Tá certo? Muito obrigado pela sua companhia. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, eu posso fazer vídeos parecidos com este. Tá certo? Eu desejo pra você um ótimo dia. Que Deus abençoe. E até a próxima. Tchau. Pessoal, se inscreva no canal. Curta o vídeo. Senão eu vou acabar com vocês e nunca mais vou parar de falar, né?